Olá meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, tá aqui o programa Linguagem do Corpo respondendo parte 123. Eu desejo a vocês muita paz no coração, que vocês tenham sempre bons pensamentos, boas emoções, porque só assim é que vocês conseguirão mudar o formato do corpo e também curar todas as doenças, porque as doenças são só reflexo da sua mente, seja contágio, seja entre aspas hereditário, porque o hereditário nada mais é que repetição do padrão mental e comportamental daquelas pessoas da família que você não percebe que tem, que repete as mesmas falas, repete os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes. Cada doença tem uma história emocional por detrás dela. Nos bastidores das doenças sempre temos algo acontecendo, nada legal dentro da pessoa, que às vezes no inconsciente ela não consegue botar para a consciência, às vezes ela não lembra, né? Então você às vezes tem uma doença, um ferimento, uma deficiência, depende, e que não consegue lembrar exatamente de onde veio isso. Então quando a gente fala, olha você teve uma mágoa, uma perda, uma traição, um surto, alguma coisa acontecer, você fala, não, eu não me lembro, ah não, eu não me lembro mais, ou então eu já perdoei. Então é assim, por isso que é necessário fazer certas buscas, certas investigações no inconsciente, através de um tratamento com psicólogo, com psicanalista, com profissional de PNL, com astrologia para saber exatamente quem você é e para onde você deve ir, né? Porque são cálculos matemáticos. Então o autoconhecimento, sempre constante, sabe? Sem resistência, sem querer achar que já sabe tudo, não é? Afinal, o que você busca é a cura, e para curar você precisa ser flexível e humilde para aceitar. Não assim, ah, toma esse chazinho, ah, todo mundo me ensina alguma coisa. Eu digo para você, busque dentro de você, busque profissionais que trabalham o resgate do seu inconsciente, da sua infância, às vezes, das suas vidas passadas, depende, tá bom? Mas que você pode se curar, pode. Deseja curar, você precisa desejar curar. E no momento em que você se cura, no momento em que você recobra e regenera todas as suas células, em qualquer idade, você tem que ter um novo planejamento na sua vida. Porque enquanto doente, enquanto ferido, você está sempre na dependência de algo ou de alguém. No momento em que você decide não depender, se agarrar somente a Deus, e num futuro brilhante, fazer um novo projeto de vida, novos amigos, deixar as coisas boas e novas entrar na tua vida. Então, você se cura, você se regenera. Porque já falei milhões de vezes, e vou falar mais milhões de vezes. Toda doença deseja algo em troca, tá? Toda doença e ferimento, todo mal-estar, está querendo dizer pra você, conquiste aquilo através da doença. Segure aquela pessoa através do seu mal-estar. Aquelas pessoas que se preocupam muito com você, acabam ficando presas em você, devido à doença, devido a, entre aspas, a sua idade avançada, tá bom? Então, idade avançada não é pra ficar ninguém doente. É só vocês começarem a pesquisar de coração, né? Pessoas de mais de 100 anos de idade, fazendo caminhadas, trabalhando na enxada, cavalgando e sai pra trabalhar e até pra dirigir. Então, é relativo. Idade não traz doença. O que traz doença é infelicidade, frustrações, falta de perdão e, acima de tudo, falta de gratidão profunda. Tá bom? Essa é a mensagem longa do início desse programa pra você. Que Deus abençoe a todos. Então, eu tenho três questões aqui, três perguntas. Então, nós temos a Lindina, querida Lindina, e ela me pergunta assim, Cris, o meu cabelo está caindo e o calor da menopausa está cada vez mais desafiador. Lindina, eu tenho outros programas também que eu falo sobre a menopausa, sobre a TPM. Então, é assim, vamos entender bem. Hormônio, ele significa humor. E humor deriva do amor. O amor verdadeiro no coração, ele é calmo, ele é sereno, tem paciência. O amor deriva de uma energia feminina. Então, o que acontece com as mulheres que têm aqueles bafos, aquele calor insuportável na menopausa, que tira o prazer da vida, não é? Só acontece em mulheres bravas. Em mulheres que controlam tudo. Em mulheres que fazem o papel do homem e que não conseguem delegar situações, porque são muito perfeccionistas, críticas e ficam sempre reclamando. Mesmo que você esteja dando gargalhada um dia, ou está feliz num dia, e o calor vem, significa que você não é uma pessoa que ri tanto. Você está rindo naquele momento. Então, vamos aprender cada vez mais. O nosso estado emocional, dependendo dele, geram-se muitos hormônios, né? Muitos neurotransmissores. Serotonina, dopamina, lítio, feromônio. Então, nós temos vários. Para acabar com este calor, é necessário dar gargalhadas, felizes, não histéricas, gargalhada de verdade, no mínimo três vezes ao dia. Uma de manhã, uma tarde, uma noite, porque é como um remédio, tá bom? Gargalhada. Por isso que nós temos que frequentar, ou ficar perto de pessoas engraçadas, pessoas gostosas, leves, que não falam mal de ninguém, que não fica falando do fim do mundo, não é? Que não fica reclamando da vida, mas aquelas que adoram contar piada, adoram se divertir saudavelmente. Então, se você puder evitar pessoas tensas, pessoas que brigam muito, pessoas que te criticam, ou que falam mal das pessoas, saia sem que elas percebam. Não é necessário você magoá-las, não é? Você tem que ter um temperamento mais gostoso. Então, todas as mulheres que dão muita gargalhada gostosa por dentro, né? Que às vezes ela está num ambiente que não pode dar gargalhada, mas dentro dela ela está dando a gargalhada. E está se formando, está se produzindo nos neurotransmissores a dopamina. Dopamina é um hormônio importantíssimo do prazer. E esse hormônio destrói, por exemplo, cura completamente esclerose múltipla, não é? Quando uma mulher começa a ter gargalhadas felizes e para de dar desculpa que o ambiente que você vive, o marido que você tem, os filhos, nada disso vai impedir de você ser uma pessoa hilária. Tem gente que tem o temperamento hilário, que adora dar risada. Não é ironia e não é cinismo. É vontade de rir como uma criança. É isso que produz o feromônio. É isso que produz a serotonina. A serotonina é o hormônio da alegria de viver, não é? Do prazer da vida e da alegria. Então, quando começa a ter os problemas da menopausa, eu logo sei que é uma mulher que vive o mês todo ou a vida toda sempre com muitos problemas. Coloca peso e importância demais quando as pessoas brigam com ela ou que não obedece ela. Você precisa de ajuda psicológica. Toda mulher precisa de ajuda psicológica para encontrar o caminho dela. Saber delegar. Parar de ser mais forte do que o homem. Sim, as mulheres são fortes. Às vezes, claro, muito mais fortes que os homens. Mas, enquanto a mulher não conseguir dividir a vida dela, né? Saber escutar, saber perguntar, dá ponto para o seu marido. Deixa ele resolver as coisas, se é que você tem. Ou o seu papai, não é? Então, veja que o oposto complementar precisa estar em harmonia no nosso coração para que possa haver, sim, estes hormônios suaves. Então, o que vai acontecer na menopausa? Vai parar a menstruação e não terá sintoma ruim nenhum. Eu posso garantir para vocês. Há muito tempo que eu já entrei na menopausa. Faz muito tempo. Nunca eu tive nenhum sintoma ruim da menopausa. Porque o que eu sempre fiz na minha vida, apesar dos grandes problemas, dos grandes sofrimentos, de grandes perdas, de trabalhar muito o dia inteiro na vida e estudar, era rir. E até hoje eu dou risada. Até hoje eu olho porque Deus é alegre. O amor é alegre. E se a pessoa se distancia da alegria, é porque ela se distanciou do amor e ela carrega medo. O medo não dá risada. O medo não sente graça nas coisas. Pessoas duras, que não conseguem ver graça em nada, os hormônios estão em baixa. Veja a criança, veja a adolescente, que eles estão com os hormônios lá em cima, na flor da pele. Eles dão gargalhadas. Às vezes você olha e fala, mas eles estão rindo do que que não tem graça? Quando você rir das coisas engraçadas que as crianças estão rindo e achar engraçado de verdade com teus olhos e teu coração, significa que você já está produzindo esses hormônios, regenerando suas células. Apenas vai parar a menstruação. E o mesmo, eu digo, para os homens. Presta bem atenção, os homens na andropausa. Poucas pessoas, ou muitas pessoas, não sabem que os homens passam pelos mesmos e quase parecidos sintomas. Calor, desânimo, frio de repente, preguiça, violenta. E antes ele não era assim. Quando ele começa a perder hormônios, quando ele começa a entrar na andropausa, depende da situação de cada um. Não tem mulheres que antecipam a menopausa, tem homem que antecipa a andropausa. Se os homens também não derem gargalhadas felizes, tá? Gargalhada feliz é gargalhada de criança. Achar engraçado pequenas coisas, um desenho animado, uma comédia, pessoas engraçadas. Querer lutar para estar perto de coisas felizes, de coisas alegres, não é? Semelhante atrás semelhante. Então, se os homens mudaram, se os homens já não têm mais ânimo, às vezes não têm nem mais libido, e fica lá com aquela preguiça, arrasta chinelo, não sai mais, né? Não dança mais, não passeia mais. Tá na hora de ele começar a dar gargalhada. E você, mulher, sabendo disso, não brigue com ele. Se você brigar com ele, os dois vão sentir calor. Você tem que fazer ele rir. Faça coisas sutis que ele olha pra você e fala minha mulher tá doida. E que ele comece a dar risada de você, tá? Uma mulher criança, uma menina criança, cheio de amor pra ele. E aí ele tá precisando disso. Se o casal der sempre muitas gargalhadas juntos, participar de pequenos grupos de amigos que jogam carta, brinca, não é? Nada de bebida alcoólica. Não tô falando disso. Eu tô falando de alegria. Eu tô falando de rir de pequenas coisas. Com respeito, de um gostar do outro. Vocês vão perceber que não tem essa de idade menopausa, andropausa, acabar com o prazer da vida da pessoa. É a pessoa que tá acabando com o seu prazer, e quando chega na menopausa, na andropausa, ela sofre. Porque não tá produzindo mais aqueles hormônios que geram uma boa circulação sanguínea e que renovam o sangue das vísceras, tá bom? Caminhada. Façam caminhadas. Sim. Ou pequenos exercícios físicos. Não precisa entrar numa academia. Se entrar numa academia, veja se o professor é formado. Porque tem muita academia de ginástica que o professor é técnico apenas. E ele não se preocupa se você está fazendo o formato do corpo certo, o movimento certo, se acaba saindo machucado de lá. O importante é fazer umas boas caminhadas, nem que seja ao redor do quarteirão, tá bom? Ou movimentos de pernas, movimentos de braços, dar gargalhada, beber bastante água e deixar os problemas nas mãos das pessoas que têm os seus problemas. Não tente resolver tudo para todo mundo. principalmente para filhos, pai, mãe. Acolher as pessoas não significa controlar a vida delas. Acolher as pessoas não significa ditar o que é certo ou errado para elas. Por isso que é legal fazer uma terapia e encontrar a verdadeira impressão digital e começar a amar mais, a soltar mais e acolher quando as pessoas estão sofrendo. Tá bom? Tem muita informação. Mas o mais importante é dar três gargalhadas, daquela gargalhada de botar a mão na barriga mesmo e chorar de rir. Essa gargalhada produz feromônio. Sorrisinho não produz esse feromônio e nem dopamina nada. Sorrisinho. Ah, risadinha. Não, é gargalhada gostosa. Aquela que... Sabe aquela gargalhada de bebezinho que tem no YouTube? Se vocês conseguirem ficar rindo com aquelas crianças porque não tem como não rir perto dessas crianças. Sinto muito. Mas quando começam aquelas piadas de crianças, bebezinhos que dão aquelas gargalhadas, se você não consegue rir, você tá ruim, hein? Tá na hora de começar a dar risada. Faça força. Os animais fazem a gente rir. Eles dão risada. Eles são hilários. Fiquem perto de situações boas. Pra curar completamente qualquer situação que dizem aí que é da idade. Tá bom? Sejam felizes. Lidina, seja feliz. Tá bom? E não é ninguém que vai te fazer feliz, não. É você que vai buscar sua própria felicidade. Um beijinho no seu coração. Tá bom? Vamos lá. Nós temos também aqui a querida Lúcia. E ela pergunta sobre a síndrome de Steve Johnson. Ela disse que sua mãe está na UTI e está com o corpo todo tomado por bolhas e feridas. Os médicos dizem que é uma doença rara e grave. Mas vamos entender direitinho pra poder curar. Se a sua mãe ela aceitar essas informações ela vai começar a fazer uma mudança interna do que eu vou falar e automaticamente vai começar a melhorar. Ao ponto dela se sentir melhor e começar a melhorar o ânimo até curar. Tá bom? Então vamos lá. Sempre eu explico que pele significa comunicação. Pele significa como eu me envolvo, como eu me comunico com as pessoas e como que eu recebo as informações das pessoas ou os ataques ou as conversas delas, as opiniões. então quando uma pessoa porque essa doença ela atinge ferozmente a pele de encher de bolhas, né? É uma irritação tão dolorida na pele que se espalha pela pele a pessoa não aguenta mais. Então veja, Lúcia, pra sua mãe ter chegado a esse ponto é porque ela aguentou durante muitos meses ou até anos de ela não conseguir aceitar coisas que falaram ou não aceitaram as coisas que ela falou ela tentou se colocar e ninguém escutou ninguém obedeceu e ela começou a ficar com muita raiva. Por quê? Porque ela quis controlar ela quis salvar ela quis ensinar. Esse erro dela é normal porque quando uma pessoa tem uma infância onde ela tem que amadurecer antes da hora como a sua mãe que teve uma infância difícil ela não consegue simplesmente deixar as pessoas ela quer curar ela quer falar ela quer se expressar e ela teve que começar a guardar raiva porque provavelmente quando ela falava as pessoas brigavam com ela ou se afastavam dela ou faziam coisas terríveis ou iam embora. Pra ela ter essas bolhas e essa dor ela está há muito tempo sofrendo porque não há harmonia na família não há harmonia não há harmonia com os filhos pai, mãe vovô, vovó cunhados não há harmonia ela não aguenta mais essa desarmonia para que ela cure é bom mesmo que ela faça uma terapia que você leve algum psicólogo lá na UTI ou peça para o hospital levar um psicólogo do hospital até lá eles não vão entender a linguagem do corpo psicólogos tradicionais não sabem disso aliás não acreditam nisso mas o fato de ela poder desabafar com o psicólogo e o psicólogo ou a psicóloga orientar sua mãe na maneira de reagir diante desses problemas pessoais familiares financeiros ela vai começar a tirar essa queimação do sangue porque existe uma glândula no centro da cabeça chamada hipotálamo que produz materiais químicos ou toxinas ou enzimas que tornam o sangue alcalino limpo e como a sua mãe guardou raiva e alimenta a raiva durante muito tempo sem esperança esse hipotálamo produziu tanta toxina que o sangue começou a ficar envenenado então toma remédio pra caramba toma soro toma antibiótico tudo melhora e piora melhora e piora porque ela não tirou a causa e a causa é esse envenenamento através da raiva e psicólogos tradicionais ou não eles ajudam a pessoa a entender a raiva e ver que nível que ela está dentro da pessoa e como fazer pra transformar essa raiva em algum outro tipo de energia ou ação por isso que é importante falar com o hospital tá isso sim eles tem psicólogos eles tem fisioterapeutas eles tem psiquiatra e você pode convocar dizendo que a sua mãe ela está muito triste qualquer coisa assim ela está muito infeliz ela está sem esperança ou caiu em depressão porque isso é depressão hein e que você gostaria que um psicólogo atendesse ela lá na UTI não é e pode demorar ou não eles vão querer que você preencha um questionário aperta o questionário lá e eles vão quando eles começarem a conversar no particular com a sua mãe no começo ela vai ter uma certa resistência depois ela vai começar a abrir os problemas pessoais e ela vai desabafar e ela será orientada e ela vai sentir mais paz mais esperança mais tranquilidade tá bom que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua família que Deus coloque as mãos na sua família e pra que toque a sua mãe e que as pessoas vivam suas próprias lições a sua mãe cresceu tendo que cuidar de tudo imagina o limite que ela chegou porque ela não cuidou dela mesma ela não fez nada pros prazeres pessoais dela claro que nós temos que cuidar da família nós temos que cuidar seja da empresa o que for mas a gente tem que se colocar dentro de uma agenda a gente tem que ter o nosso espaço garantido e os nossos horários de trabalho de atendimento e de lazer ou de coisas pessoais pra gente ter sempre um horário reservado pra gente mas no entanto a sua mãe ficou tão cansada que ela não conseguia fazer nada por ela mas ela pode se curar quando ela se acalmar ore por ela coloque o nome dela em oração peça reiki pra ela presencial que tem hospitais que deixam ou até a distância pra ela receber uma energia que a acalme que esfrie o sangue dela que o sangue dela tá muito quente e essas bolhas vão desaparecer essa dor vai desaparecer porque ela vai começar a se sentir mais alegre mais calma mais esperançosa e faça ela dar risada com coisas que ela gosta de escutar fale só coisas que um dia ela quis escutar tá bom pare de contrariá-la não deixe ninguém entrar se quiser falar besteira pra visitá-la na UTI todas as pessoas negativas que não acreditam em cura ou que só quer levar problema impeça de entrar na UTI tá bom tem muitos hospitais que não deixam tem hospital que fala olha fale somente coisas boas do lado do paciente e olha que tem hospital tão ilegal que eles falam assim o seu parente está em coma lembre-se que ele está escutando tudo não é então fale somente coisas boas é maravilhoso um dia todos os hospitais terão essa expansão da consciência vamos lá cura ela aí com teu amor tá bom quer dizer ajude-a a curar um beijinho no seu coração pra ela curar tá bom nós temos também aqui a Daniele ela disse que o bebê dela só bate a cabeça do lado esquerdo principalmente a testa ai 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 vamos lá linguagem do corpo Dani o bebezinho quando ele bate a testa significa que a mamãe porque ele está dentro da frequência da mamãe lembra que a frequência de ressonância magnética eletromagnetismo inconsciente coletivo é de zero até sete anos e meio está conectado a mamãe seja a mamãe estando perto ou longe a criança capta as emoções mais sutis da mamãe ou até emoções que a mamãe nem sabe que tem mas olha que coisa criancinha assim bebezinho que bate a testa mostra que a mamãe está querendo se separar do marido ela está muito magoada então no seu caso você está guardando uma mágoa muito grande do seu marido pode até amá-lo mas você está com uma sensação de que não está rolando bem esse casamento então o nenê bate a testa o tempo todo e comprovando isso está batendo do lado esquerdo do lado esquerdo é homem do lado direito é mulher conforme Hermes Trismegistus conforme Tote conforme Emrotep que esse conhecimento tem mais de 11 mil anos que o Hermes Trismegistus ou Emrotep Tote foi o primeiro médico né e não Hipócrates Hipócrates é novinho é bebezinho então veja Emrotep ensinou que o lado direito é mulher o lado esquerdo é homem e se você está com um bebezinho batendo sempre a testa significa que você está com pensamentos de separação talvez uma boa conversa uma boa terapia com seu marido você você junto é tentar ver que você também tem seus erros não é quando há uma separação é 50% cada um como assim você não viu o que meu marido fez vamos pelas leis do universo semelhante atrai semelhante as aparências enganam tá então vamos dizer que aquilo que ele fez que te magoou você deve ter feito algo que você acha que não foi tão forte assim mas pra ele foi forte você também magoou ele então está na hora de vocês fazerem você pelo menos você que está procurando aqui o canal né fazer a oração do perdão que está no meu site um dia pro papai um dia pra mamãe aqueles 90 dias redondinhos anotando no calendário não pode errar se você errar um dia dois dias tem que começar tudo outra vez mas por que que eu não posso fazer Cris só pro meu pai ou só pro meu marido porque nós aqui na terceira dimensão temos duas polaridades tudo aqui tem duas polaridades o papai e a mamãe são energias yin e yang então a oração do perdão deve ser feito para os dois a criança pequenininha pode não lembrar mas quando ela está com mágoa do pai sempre ela tem mágoa da mãe também que permitiu que o pai vivesse assim inconscientemente a criança tem mágoa dos dois mas não sabe o adulto então nem lembra então é legal fazer a oração do perdão você vai se regenerar com seu papai no inconsciente a ponto de regenerar o seu casamento ou se não tem mais amor né se houver uma separação sei lá vai ser numa grande harmonia aonde vocês vão ser muito amigos irmãos porque vocês tem um bebê e todo papai e mamãe que não dá certo precisam ser amigos e os novos relacionamentos devem compreender que vocês são amigos e que tem um filho em comum pra sempre tá bom então que tal curar o seu coraçãozinho conversar com seu marido sem fazer drama né sem fazer ataque escutar os ataques dele e de repente você até falar palavras de amor e de elogio elogiar você vai conseguir falar o que você pensa não sei qual é o seu caso pode ser que seja um caso complicado pode ser que seja um caso simples mas o ato de você estar cabeça dura pensando em separação o nenê fica batendo a testa pior ainda bate do lado esquerdo confirmando que é contra um homem tá bom então ameniza o seu coração faz a oração do perdão e vai ficar tudo bem tá bom vamos lá nós temos aqui a Gislaine ela disse assim eu estou aguardando as respostas desde o respondendo 121 então Gislaine eu não sei qual é a sua pergunta toda vez que eu não respondo alguma pergunta ou é porque eu já respondi em outro programa ou é porque são tantas perguntas e não deu tempo de pegar de alguém então caso eu não tenha pego a sua e você vai mandar essa pergunta no outro programa pergunte de novo a mesma coisa porque por exemplo agora você falou estou esperando as respostas desde o programa 121 e eu não sei quais são as perguntas porque se você olhar os comentários passa de 100 é muito mais às vezes tá bom sempre que alguém não tiver a resposta no outro programa responda de novo sabe quando vocês antigamente também hoje eu acho que existe isso quando alguém queria ganhar algum prêmio e mandava cartas para programas aí não ganhava aí mandava cartas outra vez um dia era sorteado continue mandando a mensagem um dia eu respondo tá bom porque eu vou olhando assim eu vou olhando da primeira segunda tal e vou respondendo e vou pulando aquelas perguntas que eu já tenho nesses milésimos programas que eu gravei tá bom Gi um beijo no seu coração e que você fique muito bem no próximo programa você faz a pergunta tá bom vamos lá gente para a nossa agenda é só lembrando que agora em abril 2024 eu estarei em São Francisco na Califórnia dando o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo é são dois dias é sábado e domingo o dia todo em São Francisco na Califórnia e no final de maio agora 2024 eu estarei em Portugal na cidade de Porto também dando o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo tá bom sábado e domingo o dia todo no site que eu vou dar daqui a pouquinho vocês pegam as informações e até a forma de fazer as suas inscrições pra lá gente no dia 9 e 10 de março agora esse final de semana eu vou dar um curso esse curso que eu dou em todos os estados outros países é o mesmo curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo na nossa escola em São Paulo na Vila Mariana fica exatamente na frente do shopping Pelotas e assim na frente do Sesc do clube Sesc então esse dia 9 e 10 será das 10 da manhã até as 18 horas tanto sábado quanto domingo caso você já tenha feito o de sábado comigo porque eu já fiz vários workshops só de sábado então você tem o direito de fazer o módulo 2 que será no domingo tá bom somente presencial ah Cris eu não vou poder ir somente presencial porque tem as vivências que eu não posso dar né certos exercícios mentais que eu não posso dar online porque eu tenho que estar lá junto com a pessoa conduzindo acolhendo explicando e a pessoa às vezes está tão longe que eu não posso fazer nada por ela então esse tipo de curso de workshop que eu dou em outras cidades outros países somente presencial linguagem do corpo e os mistérios do universo onde vocês vão aprender a ler o corpo entender as causas das doenças psicológicas emocionais como reverter para a saúde não é vão aprender a ler o rosto as bases vão também aprender como ter prosperidade financeira pois é como ser feliz no amor harmonia na família proteção a cura dos seus animais domésticos a cura de suas crianças tudo isso no dia 9 e 10 de março agora esse final de semana na nossa escola na Vila Mariana se você quiser eu vou passar o telefone agora porque muita gente não pode ficar até o final 011 5574 90 10 011 5574 90 10 é o WhatsApp você pode mandar a sua mensagem e os nossos queridos meninos o Rodolfo o Índio e o Cauã eles dão retorno pra você pra sua inscrição tá bom gente no dia 13 de março na quarta-feira dia 13 de março começa o curso de numerologia pitagórica com linguagem do corpo que é o que vou ministrar tá bom são seis meses porém a cada 15 dias online e também presencial pra você fazer a inscrição você pode ligar pra esse número que eu dei 011 5574 9010 e você terá certificado de participação no final do curso de numerologia podendo trabalhar como uma pessoa numeróloga tá bom você pode se não quiser trabalhar como numerólogo mas vai saber ajudar a família vai compreender melhor as situações da vida e de você mesmo porque você vai entender por que a pessoa que nasce naquele dia acontece tal coisa por que a pessoa que tem o RG com esse número ela tá sempre vivendo uma situação aquele número de conta de banco não é a placa do carro o número da sua casa do seu apartamento ok e o seu nome completo porque eu vou ensinar você a montar o mapa todo com todos os os itens internos do mapa numerológico entenda numerologia são números tem muita gente que confunde astrologia são astros planetas e eu vou dar o curso de número numerologia pitagórica com linguagem do corpo cada número no positivo e no negativo no negativo tem doença X como fazer pra curar aquela doença tá bom então dia 13 de março quarta-feira começa o curso no dia 14 de março na quinta-feira no dia seguinte começa o curso curso de linguagem do corpo online com o professor júnior que ele é o nosso professor incrível de numerologia que dá aula no curso de psicanálise profissionalizante e serão seis meses toda semana será toda quinta-feira às cinco da tarde online e também presencial curso de linguagem do corpo dia 14 de março na nossa escola na Vila Mariana e também online pra vocês vamos lá nos dias 16 e 17 de março sábado e domingo eu estarei na cidade de Itajaí porque eu vou dar continuação para quem fez o módulo 1 e módulo 2 porque eu vivo dando o módulo 1 e módulo 2 pra todas as cidades então quem já fez comigo o curso de linguagem do corpo em outras cidades perto de Itajaí poderá fazer esse que é módulo 3 e módulo 4 é continuação aprofundamento e treinamento então é claro que não é igual ao módulo 1 e não é igual ao módulo 2 é muito mais informação então quem quiser participar em Itajaí vocês vão acessar o site www.linguagendocorpo.com.br aí vocês vão entrar ali na agenda de fora de outras cidades e vão pegar todos os dados para sua inscrição neste curso de aprofundamento da linguagem do corpo 16 e 17 como tem muita gente que gostaria de fazer meu curso em São Paulo longo e não pode então eu estou praticando esse 3 e 4 que é continuação de quem conseguiu fazer pelo menos o módulo 1 e módulo 2 que já é muita informação para vocês poderem mudar a vida de vocês tá bom dias 22 23 e 24 eu estarei na cidade de Monte Alto cidade do interior de São Paulo na sexta-feira que é dia 22 à noite eu darei uma palestra gratuita de linguagem do corpo e leis universais você só leva um quilo de alimento não perecível ou ração para que a Cris possa a Cris a organizadora de Monte Alto tá que ela possa levar para uma instituição então no dia 22 sexta-feira palestra gratuita que eu vou ministrar e no dia seguinte no dia 23 e 24 eu vou dar o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo módulo 1 e módulo 2 na cidade de Monte Alto tá bom também vocês vão acessar o site lá na agenda e vão fazer a inscrição direto ali com os dados que estão na agenda de outras cidades dentro do nosso site porque tem outra agenda que é a agenda dos trabalhos internos da escola tá bom gente dia 1º de abril presta atenção 1º de abril segunda-feira você que estava esperando o curso de psicanálise profissionalizante vai começar dia 1º de abril a psicanálise integrativa tem várias matérias diferenciadas principalmente a linguagem do corpo dentro do curso de psicanálise demora pelo menos 29 meses toda semana e você terá trabalhos para entregar terá supervisão você terá o trabalho de terapia muitos conhecimentos para você se tornar um profissional uma profissional da psicanálise integrativa da nossa escola de linguagem do corpo e terá muita linguagem do corpo dentro desse curso tá bom mesmo que você não queira ser um profissional da psicanálise é muito importante que você conheça a si mesmo e que consiga compreender seus filhos ou marido esposa parentes o trabalho a sociedade vocês vão se acalmar muito mais em saber como funciona a mente humana e os resultados das pessoas com esse conhecimento na mente humana então dia 1º de abril começa segunda-feira é toda semana só presencial presta atenção só presencial por quê? porque na quarta-feira começa só online na quarta-feira dia 4 de abril começa essa psicanálise somente online ok? então segunda-feira dia 1º de abril somente presencial e na quarta-feira na quinta-feira perdão na quinta-feira dia 4 de abril somente online mais informações acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br ou ligue 011-5574-9010 é o WhatsApp você pode mandar a mensagem gente, muito obrigada que Deus abençoe vocês e paz profunda tchau 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 tchau